Música Agenda dos candidatos a prefeito e vice de Currais Novos e a Cari para esta quinta-feira dia 29 de agosto Agenda do partido Solidariedade das candidatas Ana e Edilma Às 7h20 da manhã concedeu a entrevista no programa Café com Notícias na rádio Currais Novos 90,9 Às 8h30 fez visita na avenida Getúlio Vargas Às 16h visita na avenida Teutônio Freire, na proximidade da Rede Mais Agenda da coligação à força do trabalho e do amor por Currais Novos dos candidatos Lucas e Milena Às 9h30 ocorreu reunião com apoiadores Às 10h30 teve reunião com apoiadores Às 16h30 caminhada no bairro Rádio Pereira Concentração no cruzamento da avenida Vivaldo Pereira com a rua Maria de Duda Às 20h30 reunião com apoiadores Agenda da coligação Currais Novos da Agente dos candidatos Elins e Sérgio Às 9h ocorreu reunião com lideranças de bairro Às 16h caminhada no alto de Santa Rita Concentração na rua Suetônia Batista Às 19h reunião com juventude na Casa 11 Coligação Acari Trabalho e Paz dos candidatos Fernando e Ari O candidato não encaminhou a agenda Música Música Música